Fala fiotes, eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames No vídeo de hoje nós voltamos com Assassin's Creed Valhalla E como vocês já estão acostumados, toda terça-feira nós temos aí os itens da semana renovados na tenda do Reda Já deixa o seu like que muito, cara, sério, muito fortalece o trabalho que eu faço aqui, beleza? Compartilhe com os amigos nas redes sociais, meu, não custa nada e de verdade o seu compartilhamento impulsiona o trampo, tá bom? Se ainda não for inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho pra não perder nada que nós postamos aqui E bora lá, vamos ver o que temos essa semana no Reda, acorda aí Reda Olá! O que tem pra hoje? Mano, legal, 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 ó, vamos lá Começando pela seleção diária, beleza? Se você pegou ontem o lobro, o lobro, o lobro preto, tá? Se você tá completando o set do corvo preto, tá aí, mano Nós temos hoje as braçadeiras, nada mais, nada menos que a braçadeira do conjunto que você consegue gratuito no jogo, né? Dos ocultos, só que numa cor mais convidativa, né? Toda preta, tal, com os adôninos dourados Tá saindo por 100 opalas hoje Você tem 23 horas, a partir do momento que eu tô postando esse vídeo, né? Enfim, até amanhã, 11 horas da manhã, pra poder tá resgatando, beleza? Agora, na seleção semanal, nós temos um acrostólio do conjunto Tarenins Tarenins, nós já mostramos aqui no canal, é muito legal, por sinal, né? Parece ali um deus, onde as mãos e os olhos dele ficam saindo uns relâmpagos muito loucos, né? Por 35 opalas, você leva ele hoje Fora isso, você tem o Ocaso Glacial Se eu não me engano, esse mangual, cara, ele é do conjunto Nilfheim Depois a gente dá uma olhada, mas eu tenho quase certeza que é isso Garça da Noite Mano, não me lembro de qual set Ah, desculpa, 120 opalas, tá, pessoal? A Garça da Noite, eu não me lembro de qual set Ela faz parte, mano Depois a gente dá uma olhada certinho Mas é a skin pra Suning Que tá disponível hoje por 150 opalas Mano, os caras não falaram que ia baixar o preço dessas opalas, mano? O que era 150, ia pra 120, 130 e tal Mano, voltou? Caraca, velho, como que você vai gastar 150 opalas num bichinho desse? Não, não vale, mano Ó, depois nós temos... Ó, isso aqui é legal É uma tatuagem do braço esquerdo do cavaleiro da távula redonda Por 35 opalas Ó, disso aqui eles abaixaram Porque antigamente era 50, né? Fora isso Nossa, ah, isso aqui, se eu não estiver enganado Também é do Taranis Caraca, mano, tem um monte de coisa do Taranis hoje Três, né? Aqui, aqui E o próximo item ali também É, o Dunir Se eu não me engano é assim que fala Dunir Ele é, sim, uma montaria lendária É um cervo, né? Ele é muito bonito, por sinal E ele faz... Com certeza ele faz parte do conjunto Taranis... Agora fica em dúvida Taranis ou mítico? Fodeu A gente vai ter que olhar, tá? Por fim Nós temos aqui as braçadeiras de Taranis É as braçadeiras que ficam ali energizadas, né? Bem bonito também A gente já mostrou aqui Por 100 opalas O animal é 150 também Vamos dar uma olhadinha neles Mais de perto, né? Siga em frente Continuarei aqui Vamos lá Loja E nós... Eita! Ih, rapaz Olha lá o que chegou novo aqui Eita, nós Olha lá, galera Chegou conjunto novo, brother Chegou conjunto novo Caramba Tudo bem Vou ter que fazer outro vídeo daqui a pouco Mas beleza, ó Vamos lá dar uma olhada, então Aqui Olha aí, ó Conjunto novo, mano Vamos lá Garça da noite A Garça da noite... Ah, olha só Ela é do Rudolfolk, mano É do conjunto Rudolfolk Um dos primeiros conjuntos Que nós tivemos Dentro do jogo, né? Olha aí Rudolfolk Ih, deixa eu ver Eu quero ver A montaria, mano Tá aqui Ele é do... Ah, é do Místico, ó Sai pra lá o WhatsApp É a Dona Onça Então, olha só, mano Que louco, velho Ele é muito bonito Sério mesmo Eu fiz umas fotos com eles Eu sempre mostro as fotos aqui Meu Ele é muito bonito Só que é 150, né? Aí você decide O Mangual O Mangual Vamos dar uma olhada aqui Cadê, cadê, cadê? Armas Aqui Ele é... Isso Ele é do Nilfheim mesmo, ó Tão vendo? Ele realmente é do conjunto Nilfheim Assim, galera Eu não sou muito fã de Mangual Tá? Só que se eu não me engano, cara Esse Mangual aqui Ele tinha um atributo legal, mano Acertos críticos Tem uma chance De preencher um espaço Não, não era esse Não era esse Mas é bonito É bonito Se você gosta de Mangual Eu não sou muito fã de Mangual Porque eu acho eles muito lentos Tá ligado? De verdade Eu acho eles lentos Demais 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 Da conta Mas Né? Se você gosta Beleza Tá aí Uma vantagem De usar o Mangual É que o cara Realmente Você detona o inimigo Porém É importante que você esteja munido De dois Um em cada mão Porque daí ele começa A dar uma sequência, cara Que não adianta Estuna qualquer inimigo rapidamente Já foi testado contra Animal Lendário Contra Boss Gigante É muito bom Só que eu particularmente não gosto Se você curte Tá aí Mas fica a dica, né? Pra que você possa utilizar dois E não um só Tem um Se eu não me engano Dentro do jogo Que ele Até a gente já mostrou aqui no canal Que ele solta uma bomba Tá ligado? Ele solta uma bomba A cada ataque crítico E velho É sensacional Né? Mas enfim Beleza Ah, o Taranis Mano, o Taranis Vamos lá Aqui Cadê, 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 cadê Personagem Taranis 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 As braçadeiras Que eu falei pra vocês Ó São essas daqui, mano E olha só Que da hora Tá ligado? Elas ficam energizadas Tá, ó É legal pra caramba E eu pegaria Na moral De tudo que tem hoje ali Eu pegaria isso Eu não iria pegar as luvas Do Corvo Preto Mas se você Tá colecionando o Corvo Preto Se só falta pra você Se só falta pra você Semana que vem Chegue algo mais interessante Comenta aí Pra gente poder debater Beleza? Pessoal Um forte abraço Tudo de bom Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Se Deus quiser Valeu! Boa!